Dona Lídima, eu estive sábado com ela ao lado de Douglas Magalhães, no Marcos Freire. Mostra a matéria. A Dona Lídima, moradora aqui no Marcos Freire, nesta casa, aqui em Nossa Senhora do Socorro, entrou em contato com a produção do Gilmar Carvalho. Ela estava precisando de uma bengala, não é? Uma bengala. O Gilmar Carvalho, então, veio hoje aqui fazer uma visita à Dona Lídima. Lá está o Gilmar, a Dona Lídima, batendo um papo. E essa visita do Gilmar Carvalho? Tá, hein? Essa visita do Gilmar Carvalho. Ah, foi ótima. Me trouxe muita felicidade. Glória a Deus. É lá no início que fala de o Pereppê. Pereppê, é. Não é PPP, não? Sei lá, eu falo é Pereppê. Já mudou, viu, Gilmar? É, mudou, vai ser a nova versão do Pereppê. Pereppê, Pereppê. E mais a agradecer, né, porque foi uma pessoa, um empresário que mandou o que a senhora pediu, né, e ele apenas me disse, olha, não diga meu nome de jeito nenhum. Eu não quero saber, eu estou com um objeto meu aqui. O Galo Rataj, não quer saber quem veio, né? Não, eu quero saber que eu estou com ele aqui. Vai pedir uma coisa, se a senhora está com diabetes, mas não come doce não, né? Só quando está arretada, né? Quando eu me arreto, eu como. Não pode não, vamos lá. Não pode não, nem arretada. Eu tinha 107 quilos, estou com 90. Opa, até uma menina já. É um bebê. Um bebê. É, diz que quando o velho ficar velho, volta a ser bebê. Que interessante. Então, estou bebê. Tá bom, minha amiga, respeita pela gente, precisa muito. Ah, mas foi um prazer conhecê-lo pessoalmente, viu? Amém. A você também, meu filho. E você está mais magro, né? Graças a Deus. Pela televisão, a mais uma luz. É, parece mais forte. É por causa do Braiser. É por causa do Braiser. E é? É. Muito obrigada. Que Deus te abençoe plenamente. Que seja muito feliz. Amém, Deus. Em tudo que você possa fazer, viu? Obrigada. Então, nem juízo, nem comandou-se, não, viu, mulher? Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães e o Mar Carvalho, aqui do Marcos Treino 2, em Nossa Senhora do Socorro, para o Cidade Alerta Sergipe.